Fala aí, amigos! Como vocês estão? Eu estou bem? E vocês? Como que vocês estão aí nessa manhã de quinta-feira? Quinta-feira hoje? Manhã de quinta-feira, né? Ou tarde? Ou noite? Ou outro dia, né? Quem sabe outro ano? Já pensou que legal, né? Daqui a anos, como você está aí nessa manhã de quinta-feira de dois mil e vinte e cinco? Aonde eu estarei em dois mil e vinte e cinco? Não sei. Não saberemos? Como saberemos? Bom, eu espero estar cursando medicina. Claro. Fico pensando, né? Será que lá no curso de medicina eu poderei fazer uns videozinhos lá, né? Fazer uns vídeos. Fazer uns vídeos com os coleguinhas. Fazer um vídeo do curso. Não sei, talvez não é permitido. Mas alguma coisinha deve poder fazer, né? Espero que sim. Bom, por enquanto, hoje nós temos aqui coca-cola transparente. Oh, caramba. Desligou a luz. Tivemos que interromper o vídeo aqui porque a câmera fez o favor de desligar a luz, mas recomeçamos. Recomecemos? Aqui nós temos a coca-cola transparente. Essa que pode ser a coca-cola mais ruim que a coca-cola lançou até hoje. Minha nossa senhora. Pra que que os caras foram lançar essa coca-cola? Eu, eu não entendo. Eu comprei essa coca-cola e saí na rua, né? Peguei, tava lá indo embora de bicicleta, parei no meio da rua, abri pra tomar e pensei, nossa, que coisa ruim, cara. E o pior de sentir aquele gosto ruim pra mim foi saber que tinha mais uma na sacola, né? Eu não entendo. Eu já tomei coca-cola de cereja, coca-cola de baunilha. Não, quer dizer coca-cola com cereja, coca-cola com baunilha, coca-cola com limão, coca-cola com laranja, coca-cola com pêssego, coca-cola com café. Já tomou coca-cola com coca-cola? Sim, já tomei coca-cola com coca-cola. E eu não entendi porque que a coca-cola fez essa coca-cola. Estou pensando até agora. Isso daqui não tem gosto de nada. Aliás, tem um gostinho de um leve sabor de limão, mas de resto, nada, cara. Isso daqui tá parecendo aquelas bases de bebida que as pessoas colocam tipo, acho que é água tônica, né? É água tônica, né? Que o pessoal toma com, acho que faz bebidas com ela, né? Mas para ser um refrigerante, não. Ou quem sabe sirva, né? Para as pessoas que gostam de tomar coisas com bebidas e comidas. Não sei se existe comidas com zero calorias, não tem. Bebidas com zero calorias, né? Para... Pelo menos assim, é ruim, mas não está engordando. Mas de gosto, cara. Eu... Nossa, que... Que bom que eu trouxe só para poder mostrar aqui, mas... Nossa, não... Não vale a pena. Vou colocar aqui no copo, né? Para... Ver aqui, apesar que é uma cor transparente, né? É... Como se fosse uma água, né? Uma água com gás... Ou uma bebida... De limão... Do tipo... Sprite... Vou até tomar de novo aqui. Não, não ficou legal, cara. Isso aqui ficou pior que... Coca Diet... Coca... Coca... Coca Diet, né? Você lembra aquela Coca Diet aqui no Brasil? Que era ruim? Isso aqui ficou pior do que a Coca Diet. Absurdo, cara. O que aconteceu com a Coca-Cola? Eu acho que os caras... Lá do setor de... Desenvolvimento de... Sabores... Novos sabores... Eu acho que eles... Estavam escrevendo lá e mandou lá para... Lá para o pessoal que... Faz a fórmula e... Eu acho que deletou sozinho e os caras não viram e mandaram e... Faltou alguma coisa nessa receita que não é possível. Alguma coisa está faltando. Isso aqui deve ser um erro. Coca-Cola vocês erraram a receita. Alguma coisa está errada aqui. E nós temos também... A Coca-Cola Frozen. Coca-Cola congelada. Não é a Frozen daquele desenho do Walt Disney. Frozen, a Elsa, as coisas, né? Não. Que é Frozen de congelada. Inclusive tem até uns gelinhos agora aqui. E atrás nós temos... O manual da Coca-Cola Frozen. E o que que tem o manual de uma bebida? Não é só beber? Não, isso aqui não é bebida, não. Isso aqui é tipo um sorvete, né? Não é só tomar o sorvete? Não, até que vem o manualzinho. O que que vem? Se tiver... Geralmente no supermercado não fica tão congelado, né? Mas se você trouxer para casa e colocar no congelador, ele vai meio que empedrar. Então o que que eles falam para você beber... Tomar o seu sorvete empedrado. Aqui está ele empedrado, né? Eu acredito que seja isso. Você tem que esperar de 15 a 20 minutos. Para ficar um pouco mais molinho, né? Para ele poder sair aqui empedrado. Não tem condições de sair aqui, né? Aí depois você espera para ele dar uma desempedrada. Aqui tem você amassando ele aqui, ó. Dando um... Né? Para ele desempedrar. Para ele sair... Por aqui. Eu tirei agora pouco, já faz mais de 15 minutos. Aí, ó. Deu certo mesmo. Eu estou amassando ele. Ele está quebrando tudo aqui dentro. E eu imagino que esse daqui seja... Como um gelinho. No Brasil chama gelinho, né? Raspadinha... De Coca-Cola. Será que é a mesma coisa de você pegar Coca-Cola descongela... Ou congelar e depois fazer isso aqui? Pode ser, né? Mas esse aqui já está no jeito aqui, né? A embalagem é legalzinha aqui, ó. Bora ver. Ixi, está difícil de abrir aqui. Aí. Vou derramar um pouco aqui. Opa. Aqui é. Nossa, vai vir em gás aqui dentro. Eu acho que é Coca-Cola. Eu acho que é Coca-Cola. Congelado. Inclusive o gás. Aí. Agora essa daqui ficou melhorzinha, né? Agora sim. Vou colocar mais um pouco aqui. Vou colocar mais um pouco aqui. Vamos ver como que é aqui. É até que é legal. É até que é legal. Eu acho que é legalzinho também, né? É legalzinho, sim. É. Mais por causa da embalagem, né? Porque. Senão. Eu faço também, né? Você pega só colocar a Coca-Cola no congelador e esperar congelar e pronto, né? Você tem o Coca-Cola Frozen. Aí esse aqui tem limão também, ó. Esse limão amarelo. É. É. Por hoje. É. Era isso. Então. É isso aí, pessoal. O jeito é. Nossa. Minha mão ficou congelada. Vermelha, né? O negócio tá congelado. Nossa. Congelou as pontas dos meus dedos. É isso aí. O jeito é continuar. A trabalhar. A estudar. Apesar que eu não estou conseguindo estudar da maneira que eu queria. O trabalho me toma muito tempo. E eu chego em casa muito cansado. E eu não estou tendo o rendimento que eu gostaria de ter. Mesmo na folga agora, às vezes eu fico muito cansado. Essa semana ainda foi um pouco mais tranquila. Mas, em geral, estou muito cansado. Eu gostaria muito de voltar pro Brasil. Ah, Ricardo. Por que você não voltar? Porque não temos condições, né? Meus amigos. Infelizmente, para poder ter um lugar para morar, para pagar minha água, minha luz, o gás, a comida. Tudo isso, infelizmente, precisa de dinheiro, né? Apesar que eu não sou, assim, uma pessoa inteiramente focada em dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não. Mas, infelizmente, algumas coisas nós precisamos ter dinheiro, né? Não tem como fugir disso, né? Eu, apesar de não ser uma pessoa fissurada em dinheiro, eu quero ter meu apartamento para me enxergar. Ter minha caminha ali para me deitar, dormir, né? Minha comida para eu poder fazer. A cozinha ali, tudo arrumadinho para eu poder cozinhar, né? Ter meu banho quentezinho lá para eu poder tomar banho todos os dias. Infelizmente, não tem como. Fugir do trabalho, né? Já pensei em voltar para o Brasil, quem sabe, né? Viver igual aqueles andarilhas, né? Na beira da rua eu faço uma loninha assim, né? Eu fico lá, assim, só lendo, né? Pego o livro aqui. Mas não dá. Infelizmente, por enquanto, eu gostaria de ir embora esse ano e até fazer o ENEM desse ano. Ah, não. Desse ano não dá mais tempo, né? Não tem mais inscrição. Mas quem sabe o ano que vem, né? Quem sabe o ano que vem eu vou embora lá meados do ano que vem e... Estudo um pouquinho ainda, né? Para concorrer com... Tentar fazer alguma coisa no ano que vem, né? No ENEM do ano que vem. Quem sabe, né? Vamos lutar aí para ver se no ano que vem eu já consigo... Nem que, né? Eu não tenho muita esperança em passar o ano que vem, mas... Nem que for só para fazer, para competir lá, né? O importante é competir, né? É, quem sabe? Mas, por enquanto, enquanto eu não consigo dar uma solução para a minha estadia no Brasil, né? Porque... No Brasil... Se eu arrumar um emprego lá, além de ser menos que eu ganhe aqui, ainda... Talvez eu não tenha tempo para estudar também, né? Se eu trabalhar meio período... Só se eu estiver cursando outro curso e daí eu trabalho meio período e vai ser pouco também... E daí não vai ser o que eu quero, né? Eu quero estudar para Medicina. Então, é... É difícil. Não sei. Não sei o que eu vou fazer. É, de repente, a Coca-Cola, né? Se quiser patrocinar aí, ó... Patrocinar nós, né? Vai que algum executivo, algum chefão da Coca-Cola, olha, né? E pensa assim... É, vamos patrocinar esse rapaz, vamos ajudar ele a se tornar médico, né? Quem sabe? Aí, Coca-Cola... Ajuda a nós aí... Nossa, tem uma coisa aqui dentro, ó... Não sei, como se fosse um canudinho, eu acho. Um canudinho que vem até aqui no meio. Não sei para que que serve. Quer dizer... Com certeza deve ser para ajudar para subir o... A Coca-Cola congelada aqui, né? Mas... Não imagino direito como que funciona. Se aqui é para ajudar a quebrar, né? Você aperta assim e vai quebrando nele, né? Talvez. É um quebradorzinho, né? Para te ajudar aqui, ó. É isso aí, amigos. Obrigado por assistir mais esse vídeo. E até... O próximo vídeo. Valeu! Tchau!